O carnaval está chegando e a vontade de sair por aí, se divertindo, encontrando pessoas e espalhando alegria é enorme, né? Mas sabe o que também se espalha com isso? O coronavírus. A pandemia ainda não acabou. Neste ano, seja do Bloco do Cuidado, com você e com o outro.